Olá, bem-vindo! Hoje eu vou fazer uma florzinha bem bonitinha, delicada, e ela vai ficar boa pra fazer de lembrancinha das mães também, ó. Eu vou usar este frisador aqui, ó, daquele Anne Ribeiro. Eu vou usar só esse frisador pra fazer a folha completa, ó. É o frisador costelinha. Ele, eu vou fazer a folha, a flor e a cebola, tudo com este único frisador. Muito bonitinho, fica muito delicado, e assista a aula até o final, você vai gostar. E aí eu vou mostrar como que eu, como que eu corto, né, como que eu pinto, ó. Olha só, eu fiz o molde aqui. Esse aqui é o da cépala. Vou mostrar como que recorta direitinho. Ó, cortei, né, aí eu faço esses recortes aqui, ó. Isso aqui eu vou fazer da mesma forma na pétala da flor também. A pétala é a mesma coisa aqui, né, só que ela é maior e um pouco mais arredondada. Ó, então, a cépala ficou assim, ó. Agora, pra fazer, eu vou deixar o molde só da cépala, porque... É, a folha e a flor, eu vou usar o próprio frisador pra fazer o molde, né, aqui, ó. Eu coloquei o frisador aqui, ó, e risquei com o palito de churrasco, ó. A folha também, da mesma forma, ó. Então, risquei, né, e aí eu vou cortar aqui, só a pétala é semelhante ali, igual a... A cépala mesmo, né, o esquema de cortar aqui, ó. Ó, cortei. Agora, eu faço aqueles recortes também, assim como foi feito lá na cépala, ó. Ó, da mesma forma aqui, ó. Tiro os biquinhos aqui, ó. As pontinhas que ficou aqui, ó. Viro aqui, né, tiro do outro lado também. Ó, ficando assim, ó. Mesmo eu vou fazer com a folha. Agora, eu vou mostrar como que eu pintei essa folvezinha. Eu vou usar essa tinta PVA aqui, ó. Essa aqui é acrílica. A cor pink, né? Vou usar essa aqui, que é de tecido, ó. Tinta fluorescente pra tecido. Esse aqui é o amarelo ouro. Então, primeiro eu vou passar esse amarelo ouro aqui, ó. Eu vou pintar só de um lado. Ó, então, eu vou iniciar com esse amarelo ouro aqui, ó. Ó. E agora eu venho com a... Quase não aparece aqui, a câmera quase não mostra, né, ó. Agora eu vou passar a tinta cor de rosa. Vou ficar com o pincel sujo mesmo, não tem problema. Ó, agora eu vou pintar as bordas aqui, ó. Eu vou puxar de fora pra dentro aqui, ó. Vou fazer o movimento contrário aqui. O outro foi de dentro pra fora, esse de fora pra dentro. Você pode usar uma esponhinha, se quiser, um buchinho. Ó. Ficou assim, ó. Ó. A folha, as folhas mais lá. Certo? Eu não vou pintar, né, porque já tá um verde escuro bonito. Ó, então. Aqui, ó. A folha, né, cortei da mesma forma da pétala aqui, ó. Eu vou fazer as folhas disso aqui também. Aí, agora eu vou moldar. Eu esqueci de ressaltar, esse aqui é o frisador Costelinha. Costelinha, né, frisador da Keliane Ribeiro. Vou deixar o link do grupo de vendas no WhatsApp, aqui na descrição do vídeo. Se você se interessar, é só você clicar no link. Você vai ser direcionada lá pro grupo, aí você pede pra participar. Quando eles te adicionarem, aí você faz a sua compra, tá bom? Ó, então vamos frisar, né? Minha sanduicheira, ela tá desregulada. Ela tá aquecendo mais aqui pra cá, ó. Do que ali, então tá até difícil aqui. Tem que ficar de olho, senão... Até queima o EVA. É bom deixar bem molinho o EVA, né? Pra frisagem ficar bonita. Ó, aí agora já tá bem, bem aquecido, ó. Bem molinho, ó. Eu vou colocar aqui na forma e vou frisar. Fisador da Keliane, são de ótima qualidade, né? Super recomendo, são muito bons mesmo. Ó, olha só que bonitinho esse frisado, ó. Muito bacana. E aí a folha, essa aqui que vai ser a folha, né? Vai ser frisado da mesma forma. A folha e a sépala, ó. Tudo aqui nesse mesmo frisador. Ela fica uma florzinha delicada, né? Porque é pequena, assim. Não muito pequena, mas é pequena. Mas fica linda mesmo. Ó, então aqui também, né? A folha, ó. Agora, essa é a sépala. Ó. Ó, a sépala ficou assim, ó. Agora, eu vou mostrar como montar a flor. Como se trata de uma flor delicada, eu vou usar esse arame aqui, recosido mesmo, ó. Porque ele é mais macio, né? Bem flexível. Não tem necessidade de ser um arame grande, né? Grosso, quer dizer, é rígido demais. Então, ó, vou fazer aquele ganchinho aqui, ó. E eu vou usar essa lã aqui, ó. Essa lã marrom aqui, pra eu fazer o miolinho aqui, ó. Eu achei que esse miolo ficou mais bonito, ficou mais delicado. Agora, eu laço aqui, ó. A lã aqui. Aperto aqui, ó. Apertar bem aqui. E agora, eu vou cortar aqui. Ó. Vou acertar aqui. Ó, ficando assim, ó. Agora, eu vou iniciar a montagem da florzinha. Pra fazer a florzinha, eu vou gastar três pétalas dessa aqui, ó. Três peças dessa aqui, ó. Pra fazer a flor. Então, eu vou iniciar com essa aqui, ó. Eu vou... Fechar um pouco aqui, ó. Fechar um pouco demais aqui. Ó, vou sobrepondo assim, um pouco assim, ó. Sobre a outra pétala assim, ó. Ó, ficou assim, ó. Agora, eu vou passar cola aqui. Por baixo aqui no miolo. Ó, vou introduzir aqui, ó. E ela fica assim, ó. Agora, eu venho com as outras duas pétalas. Vou passar cola aqui por baixo aqui, ó. Vou intercalar aqui, ó. Assim. E agora, eu venho com a última pétala, né? E coloco aqui também, intercalado também, ó. Olha só que florzinha mais linda, delicada. Olha só que gracinha, ó. A cor bonita que ela fica, ó. A câmera não mostra, acho que a luz aqui tá muito forte. Então, fica uma cor muito linda, delicada, ó. Agora, eu venho com a sépala, ó. 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 Aqui, eu intercalo aqui também a sépala, ó. Ó, ficando assim, ó. Agora, eu vou... Vou mostrar como fazer as folhas, como que eu fiz pra fazer a folha aqui, ó. Eu peguei essa peça aqui e cortei assim, ó. Deixei só três aqui, ó. Agora, eu vou usar o arame floral encapado verde, 22. E eu vou fazer assim, que eu vou passar a cola aqui do lado direito mesmo da folha aqui, ó. Eu venho com o arame aqui e faço assim, ó. Ó. Então, assim ficou, ó, a folhinha. E agora, com esses aí, que tem só duas aí, ó. Eu vou fazer assim, ó. Que eu vou aproveitar essas também, ó. Ó. Ó, esses aqui eu faço assim. Mesma coisa, né? Só que ela vai ficar, tipo, de frente uma pra outra aqui, assim, ó. Ficou assim, ó. Então, vamos colocar as folhas aqui na nossa flor. Olha, eu começo aqui assim, ó. O arame, ele é fino, né? Tem um pouco mais de dificuldade pra colocar a fita aqui, pra iniciar. Mas é só fazer assim que dá certo, ó. Então, eu enrolo aqui embaixo, aqui, ó. Agora, eu empurro aqui, ó. Ó. Aí, ele chega no lugar certo ali, ó. Aqui, eu estou passando a fita e puxando ao mesmo tempo. Ó, vou colocar um folhinho aqui. Vou deixar o caule dela, assim, mais comprido mesmo, assim, ó. Não tanto, né? Mas um pouco. Vamos dessa forma aqui, ó. Agora, eu vou colocar a outra aqui, ó. De frente pra outra aqui, ó. Não engrossar o caldo, porque a flor é bem delicadinha, né? Então, não há necessidade. Olha só que delicada que ela ficou. Ficou uma gracinha, ó. Agora, eu vou fazer um botão também, né? Pra essa florzinha aqui. Pra fazer o botão, eu vou usar só uma... Uma carreirinha, né? De pétalas. Ó, só um assim. Agora, eu vou pegar o arame. Vou fazer o ancho. Vou prender aqui nesse retângulo de EVA aqui. Essa tirinha aqui, ó. Agora, eu vou fazer o colar aqui, ó. E vou enrolando aqui, ó. Não vou botar muito grosso aqui. Colocar muito grosso aqui o retângulo. Porque a flor é delicada, ó. Aqui já deu, ó. Bem pouco aqui, ó. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou... Fincar o arame aqui, ó. No sentido contrário. Com a flor virar. A pintura pra baixo, ó. Passar uma cola aqui. Eu vou cortar bem aqui, até chegar lá mesmo, na... Na tira ali. Ó, agora, eu vou fechar isso aqui, ó. Fazer igual eu faço com a rosa aqui, assim, ó. Vou fechar essa parte aqui, ó. Esconder esse miolo aqui, ó. Aí, agora, eu vou... Vou colocando as outras partes aqui, ó. 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 Deixar esse... Esse miolo bem fechadinho aqui, ó. Esse botãozinho, né. Ó. 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 Agora, eu vou fechar esse aqui, ó. Vou colocar ele por trás dessa aqui, da primeira. Que nós colamos aqui, ó. Ó. Ela ficou bem fechadinha. Ó. Um botãozinho bem delicado. Agora, eu vou colocar a seta, ó. Ó. Vou pegar um aqui, que tá mais fininho aqui. Ó. Eu não vou fechar até lá em cima, não. Vou botar só um pouco aqui, ó. Fechar só um pouco aqui, ó. Vou deixar assim, ó. Agora, eu vou colocar as folhinhas aqui, conforme eu fiz aqui, né. Eu vou colocar uma aqui, daquela de duas. E outra aqui, daquela de três, ó. Mesma forma que foi feito... O outro, na outra flor ali, ó. Agora, eu trouxe mais umas aqui, né. Eu trouxe mais três prontas, né. Três fechadas. Olha que cor linda que ficou. Ficou maravilhoso. Que parecendo rosa, assim. Muito delicado. Agora, eu vou colocar no espazinho aqui, ó. Eu já trouxe aqui. Já tá com argila aqui, ó. Ó. Coloquei dentro de uma saquinha pra não estragar o vaso. E aí, eu vou... Eu vou iniciar colocando as flores que vão ficar mais baixas aqui no vasinho aqui, ó. Ó. Então, essas duas aqui, elas vão ficar mais ou menos, assim, na mesma altura, ó. Dão uma viradinha, assim, pra cá, ó. Então, coloquei aquelas duas que vão ficar mais ou menos na mesma altura. Eu venho com essas outras duas aqui agora, ó. Que ficaram um pouquinho mais acima aqui, ó. Ó. E agora, eu venho com aquele botão. Vou colocar o botão aqui agora, ó. Ó. Olha só que coisinha linda que ficou, né? E agora, eu vou colocar um raminho desse aqui, que eu tenho aqui, ó. Vou colocar ele aqui de um lado aqui, ó. Ó. Então, vou colocar ele aqui assim, ó. Pra ele ficar aparecendo aqui nesse meio aqui, ó. E vou colocar um rococó daquele que eu ensinei a fazer aqui no canal. Colocar ele aqui de um lado aqui, ó. Aí, olha só que gracinha, né? Que arranjo bonitinho, simples, bonito, né? Mas, dá uma vista muito bacana, ó. Dá um efeito muito bacana. E esse aqui é ideal, ó. Pra o dia das mães, porque ele ficou bem delicado. E aí, vamos finalizar com o musgo, ó. Se você não tiver o musgo, faça com aquela graminha de sisal, que eu já ensinei a fazer aqui no canal, né? Ou serragem pintada. Você pode picar pedacinhos de EVA bem fininho, né? Pra fazer também. Pode ser até papel, pinte com anilina verde. Aí, olha só que graça que ficou esse vasinho aí, ó. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se você gostou, dá um joinha. Você que tá chegando agora, né? Se gostou, se tá visitando o canal, se gostou, se inscreva e clica no sininho pra receber todas as notificações. Não perder nenhuma postagem. Gratidão a todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.